Oi pessoal, eu tô aqui com o segundo vídeo ajudando ele. Mentira. Segundo. Mentira, porque eu jogo sozinho. Não, ajudando não, é fazendo vídeo com ele. Eu andei jogando, né, Gustavo. Ele, ele... Porque eu queria saber como é que era, tudo, né. É, por causa que ontem passou nos anúncios do jogo que ele tava querendo trazer. Ele achou interessante que trazer esse pra vocês. É. Primeiro eu vou reformar aqui, que ele é uma bosta, né. Vamos reformar. Esse. É. Lógico. Tem como pintar aí? Não. Aprimorar aqui, ó. Daqui, esse carinha aqui, ele é muito ruim, né, Gustavo. Gustavo sabe que ele viu, né. Ixi, ele é muito ruim, gente. Só se aprimorar ele umas cem vezes que ele... Ou mais que ele vai ficar bom. É. Só se você tirar umas mil balas, ele ainda não matou um carinha. Porque é melhor esse daqui, né, Gustavo. Gustavo, viu? É. Ele, ele pintou isso daí e ficou uma beleza. Isso daí matou os carinhos... Dez segundos ou vinte. Ou mais. Mas não demora, pessoal. Olha, eu vou ver se eu vou gravar o meu canal, tá, gente. E fala... Ô, gente. Eu e o Gabriel, vamos ver se vai dar pra gravar Roblox. É. A gente está instalando Roblox. Ver se vai dar certo. Quando acabar esse vídeo, a gente vai lá e vai jogar Roblox. Pra ver se vai dar certo. Porque eu no gravador de tela Mobizen, que eu tinha instalado no primeiro vídeo pra ele, não deu certo pra gravar Roblox. Não sei por quê. Ó, gente, que esperteza. Eu pego, dou um pulão pra desviar todas as balas. E eu não me tira, tiro. Esses... Eles... Esses do vermelho são de outro time. A gente tem que vencer deles. Tá pego, ele meteu um time. Nossa, esse gravador de tela é diferente e é bem legal, ó. É tipo Mobizen. É. Mas aqui não. Gente, mas esse mod aqui é muito bom. E, gente... Matei! Gente, o Gabriel tava tentando baixar o mod pro Clash Royale. Que daí, quando ele... Ele jogava uma partida naquele mod do Clash Royale, e ele já passava pro nível 12. E a mãe tava bastando o nível. Ó, já matou. Viu, pessoal, como mata rápido? Porque esse daqui tá aprimorado. Tá no nível 10. Esse daqui é só de tiro. É. Ah, ele mata mais rápido quando tá mais perto. Agora que cê foi entender. Agora cê vai ter que ficar bem perto com ele. Aqui, eu vou matar todo mundo aqui. E eu que tô tirando mais vida aqui. Na verdade, é o que matei mais todo mundo. Gente, vocês não sabem. O negócio dele tava escrito um nome lá em inglês que ele nem sabia o que que era o Gabriel. Daí ele teve que trocar o nome dele. Tava tipo um Priscila, não sei o quê. Chupa meu gumbum. Já era, cara. Cês morriam. Gente, aquele vídeo lá do Minecraft do Mario, eu ia aparecer, mas só que não deu pro Gabriel. Deu? Eu e o Gabriel gravamos o vídeo, sim. Mas só que daí não passou o vídeo pro YouTube e ele teve que apagar o vídeo e gravar de novo. Matou, já era. Só que não, né? Morri. Morreu. Morrei. Eu vou com esse. Esse aqui é o nível 2. Ó, daqui é grandão. Aí daqui também é bom, né? Que ele tem mísseis e mata um pouquinho mais rápido. Eu não sei o que é isso. Será que é, hein? É alguma coisa. Gente, o Gabriel pediu pra andar na bicicleta, daí eu falei assim, então deixa eu ouvir música no seu celular. Daí ele tem um monte de jogo, né? Daí eu... Matei. Daí eu coloquei as músicas e fiquei jogando o jogo escondido do Gabriel. Eu matei o último. Matou o último? Eu matei. Eu. Vitória. Eu nem... 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 Não vai ter, vai ser lá no Carecão Vai ser lá em outro lugar Não vai ter Você pode gravar o vídeo da festa do ano novo Então Oi gente, ele vai gravar um vídeo da festa de ano novo Que vamos fazer aqui E o Gabriel falou assim Eu falei assim Ele viu um monte de refri lá na mesa Ele falou pra que esse refri, eu disse Eu vou começar com ele Depois com aquele Ele foi escolhendo qual refri que ele vai começar Gente, se tiver barulho aí A gente tá na sala da minha Na sala dele Na sala da minha casa E os meus pais tão conversando E E E E Barulho Preocupa não, cara, tá tudo doido Mentira, só eu sou mais doido E o Gabriel E Quantos que vai demorar? Peraí que virou de ponta cabeça Virou de ponta cabeça Eu tô aqui mesmo Ai Que delícia Ele falou isso por causa que ele estava no tapete e agora ele foi no sofá O que que é isso? O que que é isso? O inimigo vai chão Ai Peraí de me bater na cara Sim Para de falar isso Só tá se metidando porque acho que você tem um canal Mas eu tenho um canal e eu tenho mais inscritos E daí? Tenho mais do que você O que que eu tenho a ver E daí? Espera Ah, verdade E daí que eu vou ver se eu consigo trazer mais inscritos É, ele tá me ajudando aqui que você tá de inscritos Ai Oi gente Esse gravador de tela a gente nem conhecia A gente ia instalar outro Mas só que daí o Gabriel falou pra mim instalar esse E esse é mais bom do que o outro Olha o joguinho, que massa Você não vai instalar não Eu não Olha que louco Ele deu um pau na mula do joguinho Deu pau na mula Pau na mula Eu aposto que amanhã você vai voltar com esse jogo instalado Não Sei Olha Olha o do que Ih, pô Gente, o Gabriel vai ver Já deu nove O Gabriel vai ver Se vai demorar uns nove minutos e vinte e cinco segundos Ou mais, tá? Porque não pode passar de nove minutos Vai passar o tempo muito rápido E vai demorar pra ir um vídeo E ele vai ter que apagar esse vídeo e fazer outro É Gente, então Peraí, deixa eu fazer um negocinho Obter Então, gente Tchau, tchau pessoal E muitos likes, né? Gente, deixa like Porque o YouTube não tá mais entregando os vídeos E você tem que deixar like E ativar as notificações Lógico E se inscreva aí no canal Você colocou pra colocar foto Aí Tchau, tchau